Rua Vale do Senhor, aqui em Passarinho, um lugar que ainda falta muita coisa ser feita, chegar os equipamentos de saúde, de educação, mas de um povo guerreiro, de um povo lutador que está aqui há décadas lutando para conquistar o seu espaço e poder morar na cidade. Mais uma inauguração diferente, inauguração em tempo de pandemia, assim, sem aglomeração, mas aqui o acesso estava totalmente fechado à comunidade e agora tem a rua, porque foi feita toda essa obra aqui de contenção de encostas. São 1.500 obras esse ano, mesmo com a pandemia, a gente está mantendo essa meta e gerando muitos empregos também nessas obras que a Prefeitura está realizando.